Vamos jogar hoje o jogo do jackson, é a gente vai rodir para o meu lugar Se eu der o nike, ué, ué Vamos Nightmail Dizem toque das quietinhas no bastão de skype Meu robôzão é pequeno bastão de night Partiu bailão eu sei que você vai sem cá Onde ficam os bailes Oi na garupa eu sei que quem se rebate Passei no esportivo e fiz sentido atirar dentes Oi na garupa eu fiz mochilinha bem na fita Vamos com calma, vamos com calma, vamos saliente Vamos apressado, apressando a perfeição Não Não Vamos com calma Não vá muito desesperado Ah Essa aqui é a porra daquela de neve né Estou me tremendo Não para cara Continua Meu Deus Que tensão Caralho Caralho Tô com um na mão cara Ai que susto no caralho Tá aliada Tá aliada Tô com um na mão cara Não vai mudar Não vai mudar Tem de na praia Tô com um na mão cara Não vai mudar Tô com um na mão cara Tchau. Tchau.